Oi gente, tô bem com vocês? Eu sei que faz tempo que eu não volto pro canal e essa câmera tá desfocada, minha cara tá estourando. Ai, ah, então gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou tirar a definição do meu cabelo, dos meus cachos. Vi que tinha umas guri com cabelo cacheado que faz isso, eu fiquei tipo, ai, eu quero ver como ficou o meu. Então, eu resolvi fazer também. Eu vi que elas fazem, tipo, elas davam cabelo, daí passam creme, escova normal, daí depois, é penteia, no caso não faz escova, penteia, daí depois elas esperam secar pra daí fazer isso. Então eu já lavei o meu ontem, então de ontem pra hoje já secou, né, e agora eu vou lá tentar fazer isso. Agora eu deixei, eu já prendi, eu deixei um pouco mais estourado no meu rosto, porque daí ele foca mais no cabelo, tá bom? Por isso que eu deixei mais estourado no meu rosto, vai ficar branco assim mesmo, mas tá. Então aqui é a minha escovinha e esse daqui é meu cabelo antes. O meu cabelo, eu acho que ele não vai ficar tão estourado quanto o dos outros vídeos, quando vai ficar tão armado quanto o dos outros vídeos. Por quê? Porque meu cabelo, ele tem o fio, meu cabelo é fino, meu cabelo é fino e da nossa menina era grosso, então eu não sei, eu sei que eu tô com medo. Ai, meu Deus. Eu nunca fiz isso, gente, eu tô muito ansiosa. Ah, uma coisa, eu vou deixar esse vídeo em câmera, vou deixar esse vídeo em câmera rápida, mas quando eu fizer alguma coisa interessante, eu vou deixar no normal, depois eu vou continuar no rápido, tá? Daí por enquanto a minha boca vai ficar tipo, mais ou menos assim. Então, é isso aí. Então, eu vou deixar esse vídeo em câmera. Então, eu vou deixar esse vídeo em câmera. Ah, gente, se você for menoridade e quiser fazer isso daqui que eu tô fazendo no meu cabelo, pede pros seus pais. Se teu pai, sua mãe, seus avós, sei lá, eu tô responsável. Falar que você pode fazer, você faz. Falar que não, não faça, pelo amor de Deus, tá bom? É, isso aí ainda tá enrolado, olha só o tamanho da comparação. Falar que não, não faça, pelo amor de Deus, tá bom? Falar que não, não faça, pelo amor de Deus, tá bom? Falar que não, não faça, pelo amor de Deus, tá bom? Falar que não, não faça, pelo amor de Deus, tá bom? Falar que não, não faça, pelo amor de Deus, tá bom? Falar que não, não faça, pelo amor de Deus, tá bom? Falar que não faça, pelo amor de Deus, tá bom? Falar que não, não faça, pelo amor de Deus, tá bom? Falar que não faça, pelo amor de Deus, tá bom? Ah, uma coisa eu vou dizer, tá tão fofinho, gente, tá tão fofo, não fofo de bonito, fofo tipo gostoso de apertar, sacou? Será que não dá mais pra fazer isso? Que vídeo legal, hein? Que vídeo legal, hein? Mãe interessante, Gabriela, Gabriela? Mãe, desculpa! Aquela, tipo... Tipo, em mais partinho pra vocês verem. Eu não consegui tirar toda a definição exatamente Ainda ficou ondulado Mas tipo, definição, definição do cabelo Eu tirei Porque o meu cabelo é cacheado, né? E ele ficou onduladinho, onduladinho Gente, gente, gente E ainda não desembaraçou, ó Não desembaraçou Minhas partes estão meio embaraçadas ainda Mesmo Ó Uou Agora aqui Vai ter fotinho no Instagram, tá bom? Então vai lá me seguir Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição E o próximo vídeo talvez eu ser Ensinando vocês a como fazer as negatinhas Se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, vão lá me seguir no Instagram Colocar na foto que eu vou estar com esse cabelo Se vocês querem que eu ensine a fazer o delineado Se quiserem É isso aí E quem foi lá na minha última foto Colocar, vim do canal Eu sigo vocês de volta Tá bom? Então é isso aí Ah, meu Deus Tô me deixando mais de voando aqui Aquela, né? Mas vocês não vão ter o spoiler na foto Mas é que o spoiler vai ser assim Vai estar aqui Nesse cenário, tá? De fundo No caso, um guarda-roupa Olha só Imagina jogar assim o cabelo aqui Meninas que tem afro Parabéns pra vocês Porque eu já sofro com o meu cabelo assim Quer dizer, assim não Normal Que é mais fino Imagina de vocês Nossa, eu queria muito fazer no cabelo da minha amiga Porque ela tem um cabelo grosso, sabe? Ela tem uns fios grossos do cabelo Só que ela alisa agora Faz prancha Faz escova todo dia Nicole, se você estiver assistindo esse vídeo Para de fazer escova Eu falo isso pra seu lado Ela fala assim Nossa, como é que bonita cabelo? Eu quero ter um cabelo no conteúdo Eu falo Então, para de fazer escova Porque eu vou ficar igual meu Daí Ela fala Eu vou parar Vai lá Não para Continuar fazendo Ok, gente Parece que eu solto o cabelo Sabe aquele Eu não sei como é o nome do personagem Mas da família Demos que ele é só cabelo Então, deixa eu pôr assim Pronto Me tornei ele Topzer Ai Eu fico com o olho aberto E entra o cabelo no meu olho Doeu Então Foi isso o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E deixe seu like Inscreva-se aqui no canal Me sigam nas redes sociais E vão estar aqui embaixo Na descrição Que é Instagram e TikTok São só as duas únicas redes sociais Que eu mexo Então É isso aí, gente Um beijão Tchau, tchau